Olá galera, tudo bem? Vocês já ouviram falar do Google Home? O Google Home é um dispositivo, é um aparelho muito maneiro que dá para fazer diversas coisas com ele. Esse aparelho, esse aqui que está na minha mão e esse modelo aqui específico é o Google Home Mini. Mas eu vou explicar exatamente o que ele pode fazer para vocês que tem muitas funcionalidades legais. Tá bom? Vamos lá? O Google Home é um centralizador de automação. Hoje a gente está na era da casa inteligente. Então, com o Google Home, ele pode centralizar, pode ser o centralizador da sua casa. Vou dar um exemplo aqui prático. Imagina que você quer botar a sua persiana no seu quarto para abrir de maneira automática. Então, você manda um comando para o Google Home para abrir a sua cortina às 7 horas da manhã e às 7 horas da manhã a sua cortina vai abrindo aos pouquinhos conforme o comando dado. Claro que a sua cortina, para funcionar, ela tem que ter um dispositivo na cortina, né? Você pode programar ele também quando você estiver saindo de casa. Vamos supor que você mora em uma casa muito grande, de três andares, e você cria cenas. Você pode falar, Google Home desliga todas as luzes da casa. É a cena que a gente chama de Master Off. Ele vai desligar todas as luzes da sua casa. Obviamente, vai deixar ligada a geladeira e as coisas que precisam ser ligadas. Você pode fazer ao contrário também. Você chegou em casa, você fala, Google Home, ligue as luzes de casa. E ele vai ligar a luz da sua sala, a luz da sua escada, a luz do segundo andar, e você acaba tendo uma economia de energia muito grande por ter uma casa automatizada. E o mundo é o limite. Você pode usar o Google Home para diversas tarefas de automação da sua casa. Temos vários exemplos aí. Você pode configurar ele para criar uma cena romântica. Então, você chega na sua casa e fala, cena romântica. Só de falar isso, ele vai baixar a luz da sua sala, vai ligar o Netflix, vai ligar o seu Home Theater, vai entrar naquele seu filme pré-desejado, e aí tem essa cena toda romântica. Você pode fazer uma cena de rock, uma cena de festa, uma cena de festa. Você fala, Google Home, eu quero uma cena de festa. Ele automaticamente vai botar o som mais alto, vai ligar a luz da sua casa, vai descer o projetor. Como eu falei antes, o mundo é o limite. Você pode fazer milhões de coisas. É óbvio que para essa central de controle inteligente funcionar, todos os dispositivos, eles têm que estar preparados para isso. Então, por exemplo, se a gente quiser movimentar uma cortina controlada pelo Google Home, essa cortina tem que ter um dispositivo que se conecte ao Wi-Fi para isso poder funcionar. Mesma coisa a luz, para a luz dimerizar, diminuir, naquela cena que eu falei do jantar romântico, ela tem que estar preparada para isso. Não é mágica, não vai funcionar do nada. O Google Home é só uma central de controle, para fazer isso tudo funcionar, e é uma coisa bem legal. Outra coisa do Google Home é que ele é um player também. Então, se você quiser tocar uma música nele, você pode tocar, você pode pegar o seu iPhone, o seu computador e usar ele como um player. Em vez de tocar o som no seu iPhone, que não é um som muito bom, ou no seu MacBook, você usa o seu Google Home Mini, aqui no caso. E uma grande vantagem do Google Home, hoje em dia, é que ele fala português, ele entende o português. E como ele está atrelado ao Google, você pode fazer várias perguntas do cotidiano que ele vai te responder. Eu vou fazer alguns exemplos aqui agora, para vocês terem ideia do que eu estou falando. Nosso escritório está no Flamengo, então eu vou fazer uma pergunta referente aqui ao local onde eu estou, só para vocês terem uma ideia. Ok, Google, qual é a temperatura hoje aqui do Flamengo? Hoje, no Flamengo, a máxima está prevista para chegar a 27 e a mínima a 22 graus. Vou fazer outra pergunta. Ok, Google, vai chover hoje? Para hoje, não há previsão de chuva em Flamengo. Vai estar predominantemente ensolarado. A previsão é de máxima de 26 e mínima de 21 graus. Eu posso perguntar outras coisas de outros estados. Por exemplo, eu vou perguntar agora sobre a Arraial do Cabo. Eu tenho interesse em saber se lá vai chover hoje. Ok, Google, vai chover hoje em Arraial do Cabo? A previsão é de que não chove em Arraial do Cabo hoje. Vai estar predominantemente ensolarado. A previsão é de máxima de 26 e mínima de 22 graus. Posso fazer outras perguntas de interesse geral. Eu vou perguntar aqui para o Google qual é o restaurante mais próximo daqui onde eu estou. Ok, Google, qual é o restaurante mais próximo daqui? Samurai-san, restaurante japonês na R. Barão do Flamengo, 35A em Rio de Janeiro. Encontra-se a 47 metros de distância e está avaliado com 4,5 estrelas. Vocês podem fazer outras brincadeiras com o Google também. Às vezes eu fico brincando com ele. Ainda mais em tempo de quarentena, que você está sem ninguém para falar. Você pode falar com o Google. Quer ver? Eu vou perguntar. Ok, Google, qual é o seu time? Se eu estiver bem acomodada no sofá e tiver um bom lanche para comer, torço para qualquer time. Está vendo? O Google também é irônico. Então, para finalizar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o som do meu iPhone, eu tenho o Spotify aqui nele e vou pedir para ele tocar no Google. Imagine que a sua casa tem o Google Mini em vários ambientes. Então, esse som vai tocar ao mesmo tempo de maneira uniforme em todos os ambientes. E esse, pessoal, é o Google Mini. Tem um Google maior que esse, que é um som muito mais potente. Mas você pode botar o Google Mini junto com esse Google maior, que vai funcionar da mesma maneira no mesmo ambiente. Então, galera, eu vou botar aqui o que está no meu Spotify para tocar diretamente nesse player, no Google Home. Vou soltar o player aqui. Ele já foi previamente configurado. Você pode escolher o dispositivo se você queria tocar no Google Home do escritório, no Google Home da sala ou em todos os Google Home do seu ambiente. No caso, aqui no escritório, eu vou mandar ele tocar no Google Home do meu escritório. Vou tocar uma música aqui aleatória. Som observação é um som estéreo e mesmo sendo o Google Home Mini, é um som muito bom. Eu vou aumentar aqui um pouco. Viu, galera? Viu como é legal ter o Google Home Mini, ainda mais que ele fale em português? E isso é a central de controle de todas as casas daqui para frente. Você quer ter uma casa inteligente? Você tem que ter uma rede Wi-Fi bem legal e um Google Home ou um Alexa. A Apple também tem o controlador dela. É o Apple HomePod, que é muito bom também. É tão bom quanto o Google, tão bom quanto o Alexa. Essa concorrência entre os três está deixando os três cada vez melhores. É uma concorrência ferrenha, porque a automação, eles acreditam que seja o futuro da tecnologia. Quem quer ter uma casa automatizada, então gostaram do vídeo? Curtiram? Eu peço o favor de dar um like lá nesses vídeos, se inscrever no nosso canal e seguir em nossas redes sociais. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!